Música Olá, bem-vindo a Receitas África, eu sou o Felipe Sica. Hoje eu vou ensinar como se faz batata suíça, também conhecida como rosti. Vou começar cozinhando as batatas por 10 minutos. Enquanto isso, vou refogar o bacon e a cebola. Agora que a batata está no ponto, eu vou deixar esfriar e ralar. Vou colocar manteiga para não grudar e dar mais sabor. Eu fiz uma base e agora eu vou colocar o recheio. Assim que dourar, já pode virar. Gostou da receita? Então, experimenta. Depois me conta o que achou. Gostou da receita?